Abertura Bem-vindos ao Pi Sem Pé, senhoras e senhores, convosco, Fernando Rocha. Abertura Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Ou será que é uma noite rebordosa? Não! A melhor ser uma noite paredes! Não! Assim dá para todos, não é? Não dá! Está tudo bem disposto e animado? Não! Deixem-me só ver como é que funciona isto. OOOOOO! Ah, espetacular! Boa noite a toda a gente. Também meus amigos! Estou cansado! Foda-se, eu ontem... Ontem fui ao ginásio, com isto tudo perdido, Só lá fui perguntar o preço da inscrição! Fodido! As cansa-se para que aí! bom, eu queria vos dizer uma coisa antes de eu chamar ao palco pessoas que queiram fazer o open mic está aí o pessoal que queira fazer o open mic um, dois três quatro cinco seis e melhor Natal e nós aqui foda-se até não é ora bem, meus amigos, como vocês sabem há um limite máximo de open mic que é para não perdermos muito tempo portanto, eu quero chamar aqui ao palco, e vocês vão ter que entender, pelo menos este vai ter que vir que é um rapaz que veio de Évora ele veio de Évora a lor dele para poder, apã apã, eu não tenho problema que sou gordinho, é a descer um gajo que encolhe os bracinhos e venha rebolar, mas quem é que é o gajo de Évora? vai devagarinho foda-se, eu vou dizer uma coisa para além de já não andas bem depressa foda-se pensava que só na segunda parte é que chegavas aqui bem, também quero avisar lá para casa que quem quiser assistir a este espetáculo na íntegra nós vamos ter aqui o Nuno Lacerda Alexandre Santos Miguel Sete Estacas e Francisco Menezes uma salva uma salva-se para todos a salva-se para todos é o pai de filho ok, anda-me cá então eu estou para frente agora, agora dois queres fazer o meu parmaico? não sabes o que é? é mulher, as mulheres são assim as mulheres são assim está em promoção eu também quero foda-se é sim, foda-se é de graça é de graça eu também quero nem que sejam injeções na cabeça não é? da zona desde que não se pague não é? como é que te chamas? Nuno Cardoso estás bom, Nuno? és de Ébora? sou de Mundo Mordova, Ébora muito bom uma salva-palmas para o Nuno Cardoso como é que tu te chamas, minha querida? hã? Suzana, fode-se ao focinho ouviste? espera, que eu saia a estrago é sim ela foda no jogo Suzana, caralho já um puto de um tabefe que está foda já ó ó Suzana o Nuno vai fazer um open mic agora tu vais ver o que é um open mic e depois ao fim se quiseres fazer eu chamo-te está bem? está bem, Suzana? para quem não sabe o que é um open mic é o microfone está aberto para quem quiser fazer 5 minutos de comédia Nuno é a única regra que tens de cumprir porque se não se não fizeres 5 minutos eu sou obrigado a interromper-te e não é nem bom para ti nem bom para mim está bem? tem que salvaguardar o seguinte meus amigos o open mic neste momento está a ser uma competição quem vai votar quem é que vai ser o vencedor do open mic é exatamente o público que está em casa a assistir a estes vídeos e o vencedor vai ter direito a um microfone profissional profissional vai ter direito não é falar ao microfone atenção é que vocês só o Lorde ele é fodido é um microfone profissional para começar a sua carreira de humorista e vai ter direito a fazer um espetáculo no estrangeiro para a comunidade portuguesa num dos países qualquer e do estrangeiro portanto este é o prémio que nós temos para dar para o open mic além do prize money mas isso depois a gente avisa uma salva de palmas 5 minutos para o Nuno obrigado boa noite meu nome é Nuno Cardoso vim de Montemorto Évora como o Fernando já disse fiz 400 quilómetros para estar aqui não não quero uma taça por isso até lá por baixo normalmente quando se quer uma taça compra-se ou se compra ou troca-se os mails bem eu na escola era o gajo que punha o pessoal todo a rir era o gajo que pá puxava-me para um lado puxava-me para o outro fazia rir toda a gente pensei isto vai dar resultado vou-me dedicar ao stand-up mais tarde era o nome a isso chama-se bullying entretanto pensei epá eu odeio bullying tenho mesmo detesto bullying inclusive tenho um filho do amigo meu coitado do puto sofreu de bullying o meu amigo para além de feio tem um ar abichanado e o miúdo ainda andava de tintim para tintim já era considerado bullying o puto na escola quando sim foi inscrever pedir o nome do pai e da mãe e o puto disse fernanda rocha e a senhora disse obrigado e o do pai a minha namorada a minha namorada disse tens de ter cuidado com estas piadas de gays pode haver gays na plateia hoje em dia está um bocado de modé mas certeza que vai haver pretos putas e gordos vou fazer piadas com o quê? com o strábico ai desculpe não tinha visto estava aí não posso na verdade a culpa de estar aqui é a mesma dela da minha namorada ela diz tu fazes-me rir tu fazes-me rir tu devias participar tu fazes-me rir oh amor mas eu só te faço rir na cama achas que isso em palco funciona ela eu faço sou um desastre com ela ela diz que eu não ejaculo eu deito pulos ela me chama-me Peter Pan e a foda-se em ninho ela diz que os meus tintins são tão pequeninos que quando batem batem em mono ela não chupa ela palita a minha namorada a consideração que a minha namorada tem por mim um dia fomos à perfumaria ela foi comprar um perfume e a senhora como eu ia com a minha namorada perguntou quero uma amostra de homem e ela disse não deu-me um homem inteiro porque já achei que este lá está em casa bem um dia eu para me redimir pensei vou ter que lhe oferecer qualquer coisa que ela goste vou lhe oferecer um voucher num restaurante da moda então fomos ao bel canto do avilês do chefe avilês fomos a Lisboa e fomos ao bel canto o gajo o gajo diz que tem uns pratos que lhe fizeram o sucesso o primeiro é o cozido à portuguesa aquela merda é deste tamanho vocês tiverem uma cara inundente que não comem nada vocês se sofrerem de Parkinson precisam de três doses uma para comer duas para deitar fora à volta do prato depois o gajo tem mais um prato que é a horta da galinha dos ovos de ouro diz que faz inspiração os ovos de ouro da galinha que era o preço que o gajo cobra e há mais um prato que é o leitão revisitado lá no Alentejo nós costumamos revisitar o frango assado no prato dos putos depois deles acabarem de comer eu pelo andar da carruagem que já está a ser revisitado pelo menos na terceira geração da família Avilés eu detesto estes restaurantes fomos tão maltratados que no fim pedimos um café e o senhor perguntou são normais? é porque nós somos primos em segundo grau mas isso nota-se tanto um dia um dia fiquei a olhar e pensei assim isto acontece em todos os restaurantes um gajo quer pagar perde a conta ele diz quer pagar com o multibanco sim vou-lhe trazer o terminal estou sempre a espera que o gajo me trago ao chumbacar de uma cadeira de rodas bem eu gosto mais de estar em casa fazer petiscos com os amigos então convidámos um amigo meu angolano o Abdul já que era ouvir há muito tempo disse é pá Abdul vais lá a casa vais gostar daquilo vais comer uma muqueca da minha namorada como nunca comeste nem em Angola então não é o gajo que percebeu que era uma queca da minha namorada o gajo foi bem sim senhora chegou lá é pá pensei olha é uma altura que me vou redimir ela anda-me sempre a chatear quer ter sexo a três com um gajo que tenha uma piroca melhor que a minha é hoje o gajo foi e tal estivemos lá mas eu disse ao fim do minuto disse é pá isto não é para mim não consigo vocês fiquem à vontade eu vou fazer a ceia porque vocês vão ter fome de certeza no final eles ficaram pá foi constrangedor eu não ouvi gritar tanto de prazer desde que lhe tinha oferecido o voucher para ir ao avilês eu chego à conclusão que a minha mulher só grita quando é comida séria muito obrigado para terminar para terminar agora até me fizeste esquecendo o que é que ia dizer bom para terminar e para vocês verem amor quer sair antes da última um dia disse-lhe assim amor eu não quero que acabes comigo mas eu tenho outra e ela disse-me se for maior que essa por mim tudo bem amigo Nuno podes-te sentar mas deixa-me dizer-te uma coisa independentemente do resultado que o público te vai dar eu quero te convidar para vires aqui outra vez novamente ao programa mas aí sim como convidado a fazer 10 minutos um quarto de hora porque eu despedo a tua prestação tem podes ir por ali que alguém te vai encaminhar a tua mulher obrigado obrigado eu adoro esta parte do programa que é democrática Susana não é caralho queres-me dizer ou não não perdeste a vontade não foi perdeste a vontade pronto não interessa tu vais participar sabes como vais participar com as tuas gargalhadas e aplausos pode ser divertente obrigado por teres vindo Susana e nunca percas a boa disposição isso é fixe obrigado Susana meus amigos e sem demorar muito tempo porque senão isto vai a noite vai se alongar eu vou já chamar o meu próximo convidado eu quero que vocês recebam aqui uma grande salva de palmas mas antes disso eu tenho uma coisa para fazer chama-se I just call to say estás fodido e o que é isto? é nada mais nada menos do que isto meus amigos eu tenho aqui um telemóvel o meu telemóvel que vou ligar aqui qualquer chamada que eu faça vamos todos ouvir todos agora está alguém aí no público que queira foder algum amigo a fazer a dar tanga uma chamada a esta hora ligar para alguém só para foder a cabeça alguém e não faltam voluntários foda-se tu anda a gente quer foder aquela menina como é que te chama aquela menina? sim traga um microfone para ali para aquela levanta-te só para saber onde é que estás sim o microfone para ali se faz favor já vai chegar é para tu poderes falar comigo está bem? vamos lá olha aí o microfone como é que te chamas? Marta Olá Marta tu és daqui Marta de onde é que és? sou de Irmezinho Irmezinho és minha vizinha acho que eu sou de Rio Tinto olha Marta diz-me só uma coisa tu queres tu queres fazer uma partida uma pessoa uma pessoa tua amiga certo? sim senhora como se chama essa pessoa? Dinis Dinis que idade é que ele tem? 29 29 o que é que ele faz? trabalha é soldador soldador fixe soldador é fixe já vai dar para fazer merda soldador é bom pronto e ele chama-se Dinis e ele é de onde? é de Irmezinho é de Irmezinho é casado é solteiro é casado como se chama a mulher dele? Flávia Flávia é tua amiga? é minha cunhada é tua cunhada e o Dinis é teu cunhado? é meu irmão é teu irmão? fodas uma irmã a fazer uma coisa dessas olha agora vamos fazer uma coisa e eu vou-te pedir só para vires aqui ao palco com o teu traz o teu telemóvel que é para não me dizes o número de telefone do teu irmão pelo menos isso é a identidade do telefone fica protegida e eles todos caramba eu ia já apontar fodia já fodia já a cabeça ao Dinis caramba portanto deixem chegar a Marta uma salva de palmas para a Marta oh Marta tu és mazinha para o teu irmão Marta muito bem então anda cá Marta mais uma salva de palmas para a Marta se faz favor olha Marta aponta aqui o telefone do teu irmão não digas o número sabes de cor o telefone do teu irmão não sabes quer dizer que se tiveres aflito e precisares de ajuda nunca será o teu irmão que ligas não ela é tem uma relação com o irmão que é um espetáculo muito bem o tempo que ela demora vai ver as informações ah agora está quem é Dinis não é sim ah vocês não se podem rir muito alto porque ele vai ouvir e vai dizer oh e depois foder está o teu irmão diz uma coisa o teu irmão Dinis ele gosta de animais fala ao microfone gosta gosta então já sei o que é que vou fazer senta-te aí e liberte-te senta-te aí está estou estou sim Sr. Dinis sim estou sim muito boa tarde Sr. Dinis olha eu estou-lhe a ligar para lhe agradecer a sua atitude que é de uma associação de proteção aos animais neste momento nós estamos-lhe a fazer o telefonema do Nativo que funciona da seguinte forma se clicar na tecla 1 oferece 10 euros na tecla 2 20 euros na tecla 3 30 por aí fora até à tecla 9 que é 90 se desligar a chamada ao carregar na tecla 0 portanto assumimos que é o máximo que são 100 euros gostava de saber o que é que o Sr. Dinis gostaria de nos oferecer para ajudar os animais que estão abandonados e então como é que está a ver que está a ver tanto e a gente está nos 여기서 chamamos as animais se desligares se deslig disclaimer Olá Odiniz, eu estou fodido, esta merda não dá, mas... Esta merda é fodida, não é? Estou fodido! Saves numa merda Odiniz, vou-te contar uma merda que me aconteceu uma vez, eu fui a uma casa de banho numa área de serviço, isto é verdade, fui cagar, isto é verdade, estava lá dentro, alguém tentou abrir e eu só disse isto, está a gente, e o gajo cá fora diz, olha o Rocha que está a cagar! Odiniz, sabes o que é que nós fizemos aqui? É uma partida que se chama-se I Just Called, tu sei, estás fodido, e a tua irmã quis-te fazer esta partida, mas tu nunca isto. Portanto, olha, um grande abraço e estás convidado um dia qualquer que aparece no PIS sem pé, é sempre bem-vindo, está bem? Obrigado, um grande abraço, uma salva-se para Odiniz! Esta foi uma salva-se para ti, irmão! Um abraço, hein? Tchau! Tchau! Sabes o que é, não percebi? É de Labra, não percebi? É de Labra, não percebi? De Labra, não sei o que é? Ai, de Labra, é 68! É! De 69 para ti! Um abraço, meu irmão, fica bem! Tchau, tchau! Tchau, um abraço! Pronto, minha querida, obrigado! Dá-me ao meu beijóco! Dá-me a palmas para a Marta! Podes levar, dá o microfone ali, por favor! Eu estou fodido, mano! Diga uma coisa, será que vale a pena tentar outra vez ou não? Sim! Quem é que quer foder alguém aqui? Olha ali, é! Aqui, aqui! Aqui! E vocês abram-me aí, se acham, para não ter que dar a volta ao milhar grande, abram-me aí um buraquinho para se puder entrar. Aqui é aquela menina, onde é que ela está? Está ali, ali! Aquela menina ali! Dá aí o microfone esse a mim. Como é que te chamas? Cristiana! Cristiana! Dá-me a palmas para a Cristiana! Qual é o seu nome, Cristiana? Sou da Póvoa de Varzim! E é Póvoa do Varzim ou de Varzim? De Varzim! De Varzim! Ah, não está aqui! Só para que não haja dúvidas! E diz uma coisa, quem é que tu queres tramar? Eu gostava que fosse o meu cunhado, não sei se ele vai atender o telefone, desgostar! Olha, já são 11 e meia! Mas ele só não dá a acordar até tarde! Hã? Ele é tipo morcego, é como nós, não é? Anda da noite, é como nós! Como é que ele se chama? Pedro! 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 E ele tem que idade? Ele tem 41! 41! Ah, uma boa idade para estar acordado a esta hora! Não é mal! Então, olha, anda aqui! A sala de palmas! E eu esqueci-me o teu nome! Cristiana! Cristiana, é isso! Uma sala de palmas para a Cristiana! Ai, meu Deus! Agora, vamos lá ter! Cristiana! Como é que ele se chama? É? Pedro! Pedro! Pedro o quê? Paiva! O que é que ele faz? É professor de informática! Ai, está bem! É fixe! Mete aí o número dele! Professor de informática! Eu vou ter que fazer uma voz mais femininada, é? Senão, estou fodido! Eles vão descobrir que... Pai, esta merda é fodida! Ter uma voz conhecida é uma merda! Às vezes, um gajo não consegue fazer... Tá? Pedro! Paiva! Senta-te aqui! E diverte-te! Ah, dormi mesmo! Tem-se aí outra pessoa? Tenho! Como é que se chama? Marisa! Marisa! O que é que ela faz, a Marisa? É funcionária da minha loja! Olha a entidade patronal aqui a dar, assim, um telefone aí para a Marisa! É funcionária! A tua loja é... Eu não queria, juro que não! Tu não querias, mas não tiveste opção, não é? Eu estava mortinha! O teu irmão não atendeu? Disse, olha, eu não era para te lixar a ti, mas o meu irmão não atendeu! Que chatice! É que só tens dois números de telefone na tua agenda, não é? Não conheces mais ninguém, pois não? Eu conheço muita gente! E olha, como é que ela se chama? Marisa! Marisa! E tem que idade? Tem 34, 35... 34! Senta aí, diverte-te, que se há! Tenho medo de ficar! Depois vou-me levar até outra vez! Não, e não! E não, que se não vai partir! É melhor neste banco! Isto é um banco que foi construído para a gente se sentar! Exato! Acho que vou procurar outro número, é importante, não? Ah, acho que ela não vai atender, Cristiane! Temos tempo! Quantos números tens? Marisa! Não tens mais ninguém, pois não? Sei lá, liga aí para os bombeiros e uma merda que eu não... Já estou por tudo, foda-se! Mas ela atendia? Atendia! Ela deve achar que é alguém... Vou tentar outra vez! Da loja? Ou algum cliente? É um cliente! Não vou agora atender a esta hora! Oh? Estou, sim! Estou sim, dona Marisa? Sim! Boa noite, dona Marisa! Olha, hoje vou-lhe ligar por causa do seguinte... Nós somos uma associação de animais abandonados... E neste momento nós estamos a pedir um donativo telefónico... Funciona assim? Olha, acho que um pouco agora, acho que está a ligar! Diga, desculpa! Isto são horas de estar a ligar! Certo, mas agora que a chamada foi feita... A senhora tem que só ouvir que... Se clicar na tecla 1, a senhora faz um donativo de 10 euros... Na tecla 2, de 20, de 3, de 30, por aí fora... Até ao 9, que é 90! Se desligar a chamada, vai dar o donativo máximo, que são 100 euros! Eu gostava de saber o que é que nos vai oferecer... Eu gostava de saber o que é que nos vai desligar, ok? E eu agradeço os 100 euros, se desligar, está bem? Estou a ser dona Marisa, hein? Se ligou mesmo! Ela deve ganhar muita pasta... Mas só palmas para a nossa amiga! Obrigada! 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 Obrigada!